Amigos do Portal J124 Horas, boa noite. Nós recebemos várias mensagens de amigos que acompanham o nosso trabalho perguntando sobre o Adson, se foi nas redes sociais a informação de que ele teria falecido. E na manhã de hoje nós tivemos contato com um profissional de saúde e eles nos informaram que o caso dele continuava grave. E agora dentro das informações, das perguntas que as pessoas mandaram para a gente nós tivemos o cuidado, como sempre temos, de buscar a informação oficial e infelizmente confirma o falecimento do Adson que foi vítima de um disparo de arma de fogo durante um evento festivo aqui na cidade de Floriano durante o aniversário da cidade, né? Ele foi para a UTI e durante o período de UTI muitas informações desencontradas surgiram inclusive acerca do seu falecimento e que nunca tinha sido verdade, né? Mas infelizmente nós constatamos agora há pouco como integrante da Polícia Civil que infelizmente é verdade. Inclusive já estão providenciando o laudo do exame cadavérico para que seja feita a liberação do corpo. A gente só passa para vocês depois de ter confirmado e com muita tristeza a gente confirma a informação, certo? Então nós vamos buscar mais informações acerca dessa situação e como sempre manter vocês bem informados. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J.C. 24 horas com você.